O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá senhoras e senhores, novamente aqui o professor Rodrigo de Moura Guedes para a gente então tentar concluir esse nosso curso de direito imobiliário. Essa será a nossa quinta e última aula. Nesta aula nós vamos tratar especificamente da incorporação imobiliária. Quero lembrar que na aula anterior nós fizemos a análise do contrato de locação predial. Uma modalidade de locação de coisas em que o imóvel, em que o bem jurídico, o objeto da locação, é o imóvel urbano. Fizemos essa análise, análise da definição do imóvel urbano, do que é considerado imóvel urbano, considerando-se aí os dois critérios da destinação da localização. Então, fizemos também uma abordagem a respeito da alienação da coisa locada. Analisamos ainda, aqui de forma rápida, alguns direitos e deveres do locador e do locatário. Podemos então fazer uma análise das espécies de locação, a locação residencial, a locação para temporada e a locação não residencial. E concluímos ali, fazendo análise da renovação compulsória do contrato de locação. Eu quero convidar os senhores e as senhoras agora, para que possamos imaginar uma situação. Pensem, senhores, em uma pessoa que não é proprietária de um terreno, mas que ela encontra um terreno urbano muito bem localizado e que possa receber uma construção, por exemplo, de edifícios de apartamentos. O que faz essa pessoa? Procura o proprietário? Negocia com o proprietário. Eu vou encontrar pessoas interessadas em comprar futuros apartamentos que serão construídos no seu terreno. Deixa comigo que eu vou organizar tudo. Eu vou contratar uma construtora, eu vou contratar um arquiteto para elaborar os projetos, eu vou montar a minuta do contrato que vai ser negociado com os pretensos compradores dos apartamentos, vou gerir todo o negócio. Fique sossegado. Quando a obra estiver pronta, você vai colher o lucro. Tantos apartamentos ou tantos por cento do lucro líquido do empreendimento. E o proprietário do terreno, que às vezes não precisa daquele terreno momentaneamente, não tem um projeto pronto para aquele terreno, gosta da ideia e compra essa ideia. E ok, vamos fazer esse negócio. Então, o dono do terreno outorga poderes a esta pessoa, através de uma procuração, para que ela possa representá-lo. Por exemplo, na celebração dos contratos com os compradores, na celebração do contrato com a construtora, na celebração do contrato com os arquitetos, os arquitetas, e, de repente, esse negócio não dá certo. De repente, a edificação não sai do papel. De repente, os projetos não são aprovados pelas autoridades competentes, no âmbito municipal ou distrital. E os compradores estão com seus contratos nas mãos, sem ter a edificação em andamento e querendo receber o seu dinheiro de volta. Quem se responsabiliza por tudo isso? E a responsabilidade recaía, sabe sobre quem? Sobre o dono do terreno. Sobre o dono do terreno. Que não era o gestor desse empreendimento. Que não era o gestor desse negócio. E, para o gestor desse negócio, sobrava responsabilidade alguma. Essa situação perdurou em nosso país e gerou uma controvérsia muito grande, tanto na literatura jurídica quanto na jurisprudência daquela época. E essa situação só teve o seu panorama modificado no nosso país a partir do ano de 1964, com a edição da Lei nº 4.591, que estabeleceu, então, a disciplina jurídica de um empreendimento, de um negócio, de um tipo de negociação inerente ao mercado imobiliário, ao setor imobiliário, chamada incorporação edilícia, incorporação, pura e simplesmente, ou incorporação imobiliária. E é sobre isso que vamos tratar nesta nossa última aula. A respeito disso, temos uma primeira pergunta que nos foi encaminhada por um acadêmico, que seria bom ouvir. Vejam, senhores, que a incorporação imobiliária, como negócio, jurídico, a incorporação imobiliária pode ser vista de, pelo menos, três formas diferentes. Porque, vejam, quando se fala em incorporação imobiliária, o que é comum vir a cabeça de uma pessoa quando se fala em incorporação imobiliária? Não sei a cabeça dos senhores e das senhoras, mas a minha cabeça logo vem a imagem daquele terreno fechado com tapume, com a escavação, fazendo as fundações, para subir um edifício de apartamentos, um edifício de salas comerciais, uma edificação. Ora, eu estou falando em construção? E não nos esqueçamos, a construção é um tipo de acessão. Acessão que está prevista no Código Civil Brasileiro, como uma das formas de aquisição da propriedade sobre bens imóveis. Ora, então eu posso enxergar a incorporação imobiliária como uma forma de aquisição da propriedade imóvel, da propriedade do prédio edificado pelo dono do terreno, sem sombra de dúvidas. Mas não é esse o viés que nos interessa num curso de direito imobiliário. Num curso de direito imobiliário, nos interessa a incorporação imobiliária como negócio jurídico, ou seja, como negócio imobiliário, e como empreendimento imobiliário. Então vejam, senhores, que, lá em 1964, preocupado com aquela situação que surgia em determinados momentos, e que era levada aos tribunais para que o poder judiciário pudesse dizer quem tem responsabilidade sobre o quê, o legislador, atento a isso, editou a Lei nº 4.591. Esta lei, inicialmente, disciplinava dois institutos jurídicos. Os condomínios, que naquela época eram chamados condomínios horizontais, ou condomínios em planos horizontais, ou condomínios verticais, e que hoje chamamos de condomínio edilício, matéria esta prevista totalmente no Código Civil Brasileiro, e, portanto, tendo gerado uma revogação parcial daquela lei, da 4.591, que, então, permanece em vigor na parte em que ela disciplinava a incorporação imobiliária. Vejam, a incorporação imobiliária pode ser vista como um negócio jurídico, sim, como um contrato. Neste contrato, eu tenho como partes, de um lado, o incorporador, e, do outro lado, os adquirentes. O que caracteriza o incorporador, trataremos logo na sequência. Quem são os adquirentes? Qualquer pessoa que tenha interesse na promessa de compra de uma unidade autônoma a ser edificada naquele terreno. Portanto, toda vez que se celebra um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária, que não tem existência neste momento, mas que será edificada e que está ligada a uma fração ideal daquele terreno, nós estamos falando de um contrato de incorporação imobiliária. Este é o viés da incorporação imobiliária como negócio jurídico, como um contrato, como mais um contrato imobiliário, como um negócio imobiliário. Agora, é possível enxergar a incorporação imobiliária como um empreendimento. Eu costumo dizer que em uma outra aula, numa turma presencial, uma turma de corretores de imóveis, fiz essa pergunta. O que vocês entendem como incorporação imobiliária? E a resposta que me veio foi uma resposta totalmente inusitada, que me foi dada por um corretor de imóveis. disse ele, é um circo. E eu logo indaguei, por que um circo? E ele me disse, porque se o senhor observar bem, no dia do lançamento, há uma grande tenda em que as pessoas ficam ali fazendo uma festa, tomando um café, se confraternizando. E o corretor tem o trabalho de convencer aquela pessoa de que ali, naquele terreno, naquele descampado, vai ser edificada a casa dos sonhos daquela pessoa, o apartamento dos sonhos daquela pessoa. Que ali naquele cantinho vai funcionar o salão de festas. Que ali naquele outro cantinho vai ser a piscina, a academia. E as pessoas têm que comprar essa ideia. É um grande circo. E eu pensei sobre isso e enxerguei nesta resposta um viés da incorporação imobiliária como empreendimento. Um empreendimento que precisa buscar capital, recurso para se viabilizar. Um empreendimento que precisa ter uma análise técnica muito perfeita antes mesmo da aquisição do terreno. E este viés da incorporação imobiliária como terreno, perdão, este viés da incorporação imobiliária como empreendimento, é o viés que conseguimos enxergar pela definição que nos foi dada pelo legislador. Então vejam, senhores, que o parágrafo único do artigo 28 da lei 4.591 de 1964 estabelece o seguinte. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação, total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Vou destacar novamente. Considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida. Ora, estamos enxergando aqui a incorporação imobiliária sob a ótica do legislador pelo viés do empreendimento, da atividade. Uma atividade que se caracteriza pelo quê? Uma atividade que se caracteriza não propriamente pela construção. E esse é um ponto interessantíssimo. Vejam, senhores, que a construção não é um elemento essencial ao conceito de incorporação imobiliária. A construção faz parte da incorporação imobiliária, mas não está na sua essência. O que está na essência da incorporação imobiliária é, na verdade, a alienação de frações ideais de um terreno que estão vinculadas a futuras unidades autônomas, que serão, então, edificadas naquele terreno e que, quando prontas, formarão o condomínio edilício. Por essa razão é que, originariamente, a incorporação imobiliária vinha tratada na mesma lei que disciplinava os condomínios, pelo fato de que os condomínios constituem-se no resultado final da incorporação imobiliária. Os condomínios, hoje, chamados por nós de condomínios edilícios. Aqueles condomínios que se constituem por áreas comuns em que cada condomínio é titular de uma fração ideal, mas que também é caracterizado pela existência de unidades autônomas. Lembrando que, sobre cada unidade autônoma, existe propriedade exclusiva. Já sobre as áreas comuns, a propriedade é concorrente e simultânea, caracterizando propriamente o condomínio. Daí o condomínio edilício. Vejam, então, senhores, que a incorporação imobiliária enquanto empreendimento significam exatamente as atividades realizadas por um sujeito chamado incorporador, que tem como propósito promover a alienação total ou parcial de frações ideais de um terreno vinculadas a unidades autônomas que serão edificadas no futuro e que, uma vez prontas, constituir-se-ão como um condomínio edilício. Agora, tenhamos cautela, tenhamos cuidado. Não é toda e qualquer forma de edificação que vai dar origem a unidades autônomas que vai se constituir como uma incorporação imobiliária. Imaginem, as senhoras e os senhores, por exemplo, o cidadão que é proprietário de um terreno e, nesse terreno, ele obtém autorização, aprova projetos, obtém autorização para edificar um prédiozinho de três, quatro pavimentos formados por salas comerciais. Ele pretende vender essas salas comerciais durante a construção, durante a edificação da obra? Não. Ele pretende, com os seus recursos próprios, bancar a obra, concluir a obra. E, depois de a obra pronta, fazer o quê? Vender as unidades? Não. Alugar as unidades e obter renda. A preocupação dessa pessoa é obter renda e não acumular patrimônio. Então, essa pessoa aprova os projetos, obtém os alvarás, começa a construir, termina a edificação, individualiza as unidades, existe ali condomínio? Não. Houve ali alienação das unidades durante a fase de construção? Não. Portanto, ali, não se realizou um empreendimento do tipo incorporação imobiliária. O que caracterizaria a incorporação imobiliária neste caso? Seria o fato de aquele cidadão proprietário do terreno, que imaginou, inicialmente, construir tudo com seus recursos próprios, no meio do caminho, percebe que seu dinheiro não dá. E aí, então, ele resolve vender algumas unidades para se capitalizar e terminar a obra. Todavia, as unidades não estão prontas. Então, não tem como ele vender as unidades. O que ele pode vender? frações ideais ligadas àquelas futuras unidades. Nesta hipótese, estaremos diante de uma incorporação imobiliária. ou seja, o que caracteriza a incorporação imobiliária enquanto empreendimento, enquanto negócio jurídico, é o propósito do incorporador de, antes ou durante a construção, a execução da obra, antes ou durante a edificação, promover a alienação das unidades. Todavia, como elas ainda não existem, juridicamente falando, porque não tem número de matrícula na serventia imobiliária competente, ele não pode vender tais unidades. O que ele pode vender? Frações ideais do terreno que se vinculam àquelas futuras unidades. E isso é o que caracteriza a incorporação imobiliária e não propriamente a construção. A construção não é elemento essencial da incorporação imobiliária, embora nela exista. Embora a incorporação imobiliária exija a construção para a edificação. Vejam, então, que a esta altura nos torna importante conhecer um dos agentes envolvidos neste processo chamado incorporador. A respeito do incorporador, temos uma pergunta que nos foi formulada também por um aluno que assiste o nosso curso. Vamos a essa pergunta? No caso de compra de imóveis na planta, como é caracterizada a figura do incorporador? Vejam, então, que é comum, às vezes a gente recebe no nosso escritório algumas consultas nesse sentido. Olha, eu estou querendo comprar um apartamento na planta, mas eu estava lendo o contrato aqui, tem uma pessoa que eu não sei quem que é, está um nome que é incorporador. O que é o incorporador? A resposta nos é dada pela lei 4.591 de 1964. O caput do artigo 31 da lei 4.591 de 1964 estabelece numa redação até longa que considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica comerciante ou não que embora não efetuando a construção compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial. Temos aqui uma primeira figura definida pelo legislador como sendo o incorporador aquele que falamos até agora aquele que gerencia este empreendimento este empreendimento que se consubstancia na alienação de frações ideais no terreno que estão vinculadas a futuras unidades autônomas que ainda serão edificadas ou que estão sendo edificadas. essa é a primeira hipótese de configuração do incorporador o agente que faz o gerenciamento deste projeto deste empreendimento mas olha só o legislador avançou já aquela época e aqui eu quero me corrigir eu citei o caput do artigo 31 mas na verdade estamos falando do caput do artigo 29 continua o caput do artigo 29 ou que meramente aceita propostas para efetivação de tais transações coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se conforme o caso pela entrega a certo prazo preço e determinadas condições das obras concluídas ora vejam senhores então que o incorporador pode simplesmente receber propostas os senhores se recordam daquela historinha que eu contava no início quando uma pessoa procurou o dono de um terreno e disse vamos fazer isso no seu terreno eu vou ali procurar pessoas interessadas em comprar os apartamentos que nós vamos construir as salas que nós vamos construir no seu terreno e essa pessoa chegava com as propostas e apresentava essas propostas ao dono do terreno e o dono do terreno fechava diretamente um contrato com aquela pessoa interessada na compra e vejam o incorporador não apareceu no contrato porque o incorporador apenas recebeu a proposta a levou ao proprietário e o proprietário subscreveu e o proprietário formalizou o contrato naturalmente um contrato de promessa de compra e venda em que o promitente vendedor será o proprietário do terreno e o promissário comprador será aquela pessoa trazida pelo intermediário este intermediário enxergou o legislador precisa também ser considerado incorporador porque senão ele não terá responsabilidades em decorrência deste negócio que está sendo contratado deste empreendimento que está sendo executado então o legislador ampliou o conceito de incorporador para englobar aqui qualquer pessoa que apenas receba a proposta de compra da fração ideal vinculada a futura unidade autônoma desde que esta pessoa se responsabilize pelo acompanhamento de todo o procedimento pela fiscalização na execução das obras e pela entrega da obra pronta concluída então temos aí duas possibilidades legais para a concepção de incorporador aquele que se responsabilizando por todo o empreendimento aliena fração ideal do terreno vinculado a futura unidade autônoma assim como aquele que apenas recebe a proposta e leva ao proprietário do terreno desde que ele se responsabilize pela execução da obra pela entrega do empreendimento pronto vejam que há uma situação interessante quando se trata destes conceitos esse conceito foi criticado pelo autor do anteprojeto da lei 4591 de 64 vale dizer que o anteprojeto da lei 4591 de 64 foi elaborado pelo famoso jurista Caio Mário da Silva Pereira que em homenagem até acabou dando apelido a lei a lei 4591 também chamada de lei da incorporação lei do condomínio também é reconhecida como lei Caio Mário enfim o professor Caio Mário da Silva Pereira criticou o conceito de incorporador apresentado pelo legislador dizendo ser um conceito extenso um conceito prolixo um conceito que não refletia o melhor entendimento sobre aquela pessoa sobre aquela personalidade o incorporador e o professor Caio Mário se atreveu a citar ou a apresentar um conceito bem mais enxuto dizia ele considera-se incorporador e sujeita-se aos preceitos desta lei toda pessoa física ou jurídica que promova a construção para alienação total ou parcial de edificação composta por unidades autônomas qualquer que seja a sua natureza ou destinação com todo o respeito que temos pela obra e pelo professor Caio Mário o seu conceito foi alterado pelo legislador porque dava um enfoque num ponto que não é o ponto central da incorporação veja que no conceito do professor Caio Mário ele dizia que o incorporador é qualquer pessoa física ou jurídica que promova a construção e como concluímos agora há pouco quando analisamos o conceito da incorporação imobiliária a construção não é essencial para a configuração deste instituto jurídico incorporação imobiliária faz parte mas não é o essencial o que é o essencial é a alienação das frações ideais vinculadas às futuras unidades autônomas por esta razão o conceito do professor Caio Mário foi substituído pelo legislador e o legislador trouxe um conceito extenso sim mas é claro que extenso mas completo do que o conceito apresentado pelo professor Caio Mário todavia ainda resta uma questão ok está aqui definido quem pode ser incorporador incorporador mas quais sujeitos podem exercer o papel do incorporador então o artigo 31 da mesma lei 4.591 de 64 nos trouxe uma resposta bastante lucidativa diz o artigo a iniciativa a iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador que somente poderá ser letra A o proprietário do terreno o promitente comprador o seccionário deste ou o promitente seccionário com o título que satisfaça os requisitos da linha A do artigo 32 façamos um recorte e analisemos essa letra A do artigo 31 a figura que esse dispositivo nos remete é exatamente a figura daqueles que tenham o direito de propriedade ou a expectativa de aquisição do direito de propriedade sobre o terreno porque veja bem o proprietário é o dono é a primeira figura o promitente comprador e aqui perdoemos a terminologia empregada pelo legislador melhor seria se o legislador tivesse dito o promissário comprador já sabemos que o promissário comprador atendido a certos requisitos tem também o direito real a aquisição do imóvel especialmente em função da adjudicação compulsória além do proprietário do terreno e do promitente comprador o sessionário deste quem é o sessionário do promissário comprador o sessionário do promissário comprador é aquela pessoa para quem o promissário comprador transfere os seus direitos então se o promissário comprador tem uma perspectiva tem um direito prevê um direito a aquisição da propriedade do terreno se este promissário comprador cede os seus direitos a um sessionário ele está então transferindo esta perspectiva de direito a aquisição da propriedade da qual ele era o titular e a última figura que aparece aqui ou o promitente sessionário aqui o promissário sessionário então ao invés de o promissário comprador de plano transferir os seus direitos ao sessionário não ele o faz em etapas por assim dizer então ele promete transferir os seus direitos ao sessionário desde que cumpridas certas obrigações ou adimplida certas condições então a gente está falando em uma promessa de transferência desses direitos dos quais o promissário comprador é titular esse direito essa perspectiva à aquisição da propriedade nesta última hipótese o legislador fez questão de dizer com título que satisfaça os requisitos da linha A do artigo 32 daqui a pouco falaremos sobre o artigo 32 e a sua linha A vejam a letra B do artigo 31 o construtor ou o corretor de imóveis ora falamos agora há pouco que a construção não é essencial para o conceito de incorporação imobiliária e agora o legislador vem e diz o construtor pode ser incorporador e o corretor ah falamos agora há pouco daquela segunda hipótese prevista pelo legislador lá no caput do artigo 29 da lei 4.591 quando definiu quem pode ser incorporador e disse que pode ser incorporador aquele que meramente recebe meramente recebe propostas para a aquisição de frações ideais do terreno vinculadas a futuras unidades autônomas responsabilizando-se pela execução do empreendimento vejo então que na hipótese da linha A o incorporador tem a legitimação para alienar as frações ideais vinculadas vinculadas às futuras unidades autônomas por ser ele o proprietário ou o promissário comprador ou o seccionário do promissário comprador ou o promissário seccionário do promissário comprador mas tem ele a legitimação para alienar as frações ideais vinculadas às futuras unidades autônomas aqui na letra B o construtor e o corretor não tem legitimação para tanto daí porque o parágrafo primeiro deste mesmo artigo 31 estabelece o seguinte no caso da linha B o incorporador será investido pelo proprietário do terreno o promissário o promissário comprador e o seccionário deste ou o promissário de mandato ou torgado por instrumento público onde se faça menção expressa desta lei e se transcreva o disposto no parágrafo quarto do artigo 35 para concluir todos os negócios tendentes à alienação das frações ideais de terreno mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador vejam o construtor e o corretor de imóveis não tem legitimação para alienar frações ideais então para que possam ser incorporadores precisam receber poderes do proprietário do terreno do promissário comprador do sessionário do promissário comprador ou do promissário sessionário do promissário comprador para que possam então negociar a alienação das unidades da alienação das frações ideais vinculadas às futuras unidades autônomos daí a necessidade de se ter tal procuração pública com poderes específicos para alienar as frações ideais ligadas às futuras unidades autônomos aqui temos uma novidade temos uma novidade vejam o final do dispositivo mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador senhores e senhores a disciplina jurídica da representação positivada lá no código civil brasileiro estabelece que se o representante exercer os atos para o qual foi constituído dentro dos limites dos poderes que lhe foram outorgados tal responsabilidade em virtude do que foi praticado não será dele representante mas será do representado vejam senhores se eu constituo um procurador para me representar perante uma serventia de notas no ato de outorga de uma escritura pública de compra e venda o procurador vai assinar o ato e vai praticar o ato no meu lugar me representando o procurador é o representante eu sou o representado se eu descumprir o contrato e provocar algum dano ao outro contratante quem responde eu representado ou o representante que apenas agiu em meu nome no meu interesse dentro dos limites dos poderes os quais eu lhe otorguei tal responsabilidade é minha do representado e não do meu procurador representante e vejam o que fez aqui o legislador disse que o construtor e o corretor de imóveis que praticar atos de incorporador baseados na procuração pública recebida do proprietário do terreno do promissário comprador do seccionário deste do promissário seccionário deste o construtor e o incorporador representantes procuradores serão responsabilizados pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador uma modificação no cenário geral do instituto jurídico chamado representação mas que é necessário que é necessário para que o incorporador nesta hipótese de ser ele o construtor de ser ele o corretor que não são proprietários do terreno possam ser responsabilizados pelos atos que praticarem na qualidade de incorporador esta modificação é necessária e por isto foi implantada desta forma agora vejam o artigo 31 ainda tem uma letra C que foi introduzida pela lei 12.424 de 2011 que foi exatamente uma lei que atualizou por assim dizer o programa minha casa minha vida então diz lá a letra C que também poderá ser incorporador o ente da federação emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso ou sessionário deste conforme comprovado mediante registro no registro de imóveis competente fez-se necessária a introdução desse dispositivo para poder regulamentar a situação em que os municípios por exemplo construíssem unidades imobiliárias para serem alienadas a pessoas de baixa renda por exemplo para fugir das zonas das áreas de risco então esta disposição introduzida na lei 4.515 é necessária é relevante é importante também o ente da federação pode ser incorporador nestas situações agora vejam como que se desenvolve um empreendimento chamado incorporação imobiliária a esse respeito nós temos ainda uma terceira pergunta que nos foi encaminhada por um aluno também desse nosso curso vejamos essa pergunta na incorporação imobiliária as unidades podem ser vendidas antes do registro no cartório a pergunta é relevante porque ela nos remete a análise das etapas por assim dizer das etapas que juntas formam este empreendimento chamado incorporação imobiliária então é comum que os empreendedores mais afoitos no afã de edificar e alienar e fazer capital tratem logo de comprar um terreno e a sedução por esse negócio é muito grande imaginem vocês um terreno urbano constituído por dez lotes contíguos que formam uma área de quase quatro mil metros quadrados que foi adquirida ao preço de quatrocentos e sessenta mil reais mais ou menos a área toda a área toda mais ou menos quatrocentos e sessenta quinhentos mil reais e que se for realizada uma incorporação imobiliária pode se transformar num valor global de venda expressão cuja sigla é VGV uma sigla muito falada nesse tipo de empreendimento imobiliário imagina então um patrimônio de quatrocentos e sessenta e quinhentos mil reais se transformando num VGV de dezenove milhões de reais as cifras são sedutoras o empresário o empresário mais afoito a primeira coisa que faz é comprar o terreno todavia nos cabe aqui esclarecer que talvez o primeiro passo da incorporação imobiliária não seja a aquisição do terreno é claro que antes da aquisição vem a prospecção então os corretores de imóveis têm campo fértil para prospectar em áreas e oferecerem aos incorporadores aos diversos incorporadores identificada uma área antes da sua aquisição é preciso tomar alguns cuidados feita a prospecção e encontrado o terreno esse então seria o primeiro passo primeiro passo a prospecção da área encontrado um terreno segundo passo estudo de viabilidade econômica e due diligence imobiliária a due diligence imobiliária significa fica a análise da documentação imobiliária da documentação que cerca aquele imóvel para perceber potenciais armadilhas em uma outra aula falamos aqui sobre o uso do solo urbano quando eu dizia o direito imobiliário se tangencia é interdisciplinar se tangencia com o direito urbanístico pode ser que nesta área de quase de quase 4 mil metros quadrados não seja possível edificar os 144 apartamentos que se pretende edificar e que vão resultar num VGV de 19 milhões de reais porque o uso do solo pode não permitir habitação coletiva o uso do solo pode permitir habitação unifamiliar habitação geminada e habitação seriada e não permite habitação coletiva então você não consegue aprovar o projeto que você quer aprovar para construir as 8 torres com um total de 144 apartamentos então você precisa saber quem é o dono deste imóvel qual foi a causa originária da aquisição deste imóvel por este proprietário se existe algum ônus real que pesa sobre ele se existe alguma ação pessoal rei persecutória que possa gravar este imóvel se há por exemplo alguma restrição ambiental se há por exemplo alguma restrição de ordem urbanística o imóvel está tombado pelo patrimônio histórico artístico e cultural como você vai demolir o que está ali construído para edificar os 144 apartamentos esses cuidados fazem parte do que chamamos do diligence imobiliária um campo fértil para a atuação de bons advogados que conheçam bem esse assunto e o estudo de viabilidade econômica do empreendimento não adianta você ter um projeto bacana para construir um hotel nessa região se nessa região o estudo de viabilidade econômica apontou que o melhor negócio é o edifício de apartamentos ou seja você não consegue vender um prato de filé mignon para uma pessoa que seja vegetariana então você precisa no estudo de viabilidade econômica do empreendimento definir qual é o melhor produto para aquele local qual a melhor estratégia de venda se a incorporação vai ser realizada a preço de custo ou se vai ser realizada a preço fechado isso tudo precisa ser muito bem definido neste momento no estudo de viabilidade econômica do empreendimento daí feita a prospecção do terreno feita a doidiligência imobiliária feito o estudo de viabilidade econômica do empreendimento estando o investidor o incorporador convencido de que o negócio é bom o negócio tem possibilidades aí então vem o quarto passo que é exatamente a aquisição do terreno vejam que não se deve meter os pés pelas mãos não sejam afoitos os incorporadores não podem ser afoitos a aquisição do terreno só deve ser realizada depois de terem sido feitos os estudos necessários tanto do ponto de vista da viabilidade econômica quanto do ponto de vista da viabilidade jurídica para o empreendimento que se pretende realizar muito bem prospectada a área feita a doidiligência imobiliária feito o estudo de viabilidade econômica feita a aquisição do terreno o que eu faço agora vou contratar os projetos vou contratar a construção feita a contratação dos projetos eu vou aprovar os projetos aprovados os projetos eu vou então reunir uma série de documentos que estão listados no artigo 32 da lei 4.591 de 1964 vou organizar estes documentos e vou então elaborar o memorial de incorporação que necessariamente deve ser levado ao registro imobiliário competente e aí eu tenho a oportunidade de responder aquela pergunta que nos foi feita antes de registrada a incorporação imobiliária o incorporador pode vender alguma unidade não pode sequer vejam não pode sequer receber propostas terminantemente vedado pelo caput do artigo 32 da lei 4.591 de 64 então eu incorporador só vou poder de alguma forma negociar as frações ideais vinculadas às futuras unidades autônomas depois que tiver registrado a incorporação após o registro do memorial de incorporação então eu vou tratar do lançamento a público eu vou tratar da administração da carteira de recebíveis eu vou tratar da execução das obras e eu vou tratar da finalização do empreendimento eu vou tratar da entrega das unidades concluídas as obras entregues as unidades o nosso empreendimento também se encerra encerramos aqui a nossa quinta e última aula desse curso de direito imobiliário eu quero agradecer profundamente a atenção que me foi dispensada e me colocar à disposição de todos os nossos alunos ouvintes para que possam mandar e-mails aí a gente possa trocar as nossas experiências e assim construir o nosso conhecimento muito obrigado a todos espero que tenha sido produtivo e estou à disposição um abraço forte a todos tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com